Pois bem, para falar sobre a mecânica, arrecadação e principalmente da distribuição dessa campanha feita pelas 50 lojas do Savenhago, estou aqui com o Murilo Savenhago e também com o Eduardo que é o gerente dessa unidade aqui de Matão. Murilo, você estava dizendo que esse dinheiro não é doação dos supermercados, e sim dos clientes que abrem mão daquele troco até 99 centavos, é isso né? É isso aí, perfeitamente. A Moeda Solidária é uma campanha já consolidada, ela está indo para o terceiro ano na rede, e é importante frisar que esse valor de 590 mil arrecadado neste exercício de 21, une exclusivamente dos nossos clientes que arredondaram os centavos do seu troco para contribuir com as entidades. O Savenhago nesta campanha simplesmente é o elo de ligação entre o doador e as entidades que tanto precisa. Lembrando também na oportunidade que a gente tem a nossa parte social, né Eduardo? Que nem na campanha O Novo Tempo Vai Brilhar, a cada 100 cupons depositados, a gente está dando R$ 3,50 para as entidades participantes. A gente tinha estimado 7 milhões de cupons, Eduardo, eu atualizei ontem, nós já estamos com mais de 5 milhões e meio, então nós vamos passar os 7 milhões de cupons, vamos passar os 210 mil que a gente tinha programado. Agora, Murilo, se levarmos em consideração que são centavos, atingir esse montante de R$ 590 mil de arrecadação, é uma campanha de sucesso, né? Com certeza, o Eduardo está aqui no dia a dia, eu acho que ele pode até falar melhor, né Eduardo? Como é que é a percepção dos clientes, do pessoal aqui com a gente? Exatamente. A adesão é total, né? A adesão é total, principalmente o matonense, ele já tem um espírito solidário. Então, isso aí é solidariedade, são as moedinhas que você, às vezes, você vai deixar no bolso e vai até perder, você vai doar moedas, não é R$ 1,00, não é R$ 2,00, é abaixo de R$ 0,99. Então, são pequenas contribuições que elas vão para as entidades sérias que cuidam, né? Que realmente desenvolvem um trabalho social muito importante na cidade. Então, essa doação, ela é revertida em benefício da população que realmente precisa, das pessoas que precisam. E a adesão em Matão, graças a Deus, e nós temos o compromisso de cada vez mais fazer esse elo entre o doador e as entidades e repassar com todo prazer, se possível, uma quantidade até maior, que ano a ano a gente está conseguindo, as pessoas vão conhecendo esse programa, a gente vão se conscientizando e vão vendo que vão beneficiar pessoas que realmente precisam. A tendência é aumentando sempre mais, né? Exatamente. E ainda, né, fazendo um merchan, né, aproveitar que ainda não pode deixar passar, né? Vem no Savenhago, pode vir que as ofertas que o Eduardo aqui, ele é firme, ele não deixa perder. Temos os benefícios do Savenhago e do nosso cartão, né? Então, nós temos cesta de Natal, pode vir produto natalino, bebida, né, Eduardo? Parcelamento, fala do parcelamento, Eduardo, não tem que vender, Eduardo! Olha só, no nosso cartão Savenhago, adquira o nosso cartão Savenhago, faça o seu cadastro e consiga, por exemplo, aves natalinas, cestas natalinas, champanhes, espumantes, uísques, brinquedos, tudo isso você pode parcelar em até seis vezes iguais, sem juros. Ou seja, além de preços atraentes, você vai ter uma condição de pagamento que dá para você se programar e fazer aquela ceia maravilhosa com toda a família. Eduardo, se você passar no cartão também é possível fazer a doação de um troco aí, né? No cartão também é possível sim, abaixo de um real, né? Normalmente as pessoas doam mais fisicamente as moedas, né? Mas no cartão também é possível, também é possível. Então tá. Fechou dezembro, mas essa campanha vai ter continuidade, né? Já, ela foi fechada no dia 31 de novembro, que a gente deixa justamente para fazer os aportes do que os clientes doaram em dezembro, que é quando a gente tem a sazonalidade que mais precisa. Mas já abriu dia 1º de dezembro, já contabilizando para a moeda solidária para 2022, né? É isso aí, vamos acreditar. E quando projetar então um valor maior para o ano que vem? Com certeza, né? Nós colocamos uma meta vindo para cá, eu e o João e o Fernandinho aqui. Nós temos que levantar pelo menos 650 mil reais aí. Conto com vocês, da Rádio Saudades, da TVM, pessoal da família, amigo nosso, nossos parceiros para nós ajudar, os nossos clientes. O Eduardo aqui, né Eduardo? Firme e forte para a gente bater essa meta. Agora conversar com a Silvia Jorge, voluntária aqui da Associação Feminina Paulista de Combate ao Câncer, que acabou de receber um cheque aqui simbólico no valor de 3.062 reais e mais 29 centavos. Silvia, cai sempre numa boa hora um dinheiro desse, né? Muito importante, muito bem-vindo mesmo. E eu queria agradecer muito a Save em Água, porque são muito parceiros nossos. E isso é muito importante. E agradecer a vocês também que estão sempre presentes lá com a gente nessa luta. Silvia, aproveita para fazer um apelo para todos os clientes de Save em Água, deixarem o troco aqui, né? Sim, Matão é uma cidade super solidária e eles sempre nos ajudam muito. E vai ser muito importante essa campanha. Eu acho que todo mundo vai ter prazer em deixar os centavos aqui para nos ajudar. Olha só no que viraram os centavos, né? Então, você viu um pouquinho, vira um tocão sempre, né? Então é importante, sim. A gente está muito confiante com essa campanha. Agora conversar com o diretor da PAI daqui de Matão, Luiz Uim, recebendo um cheque aqui simbólico do Save em Água, no valor de 3.071 reais e mais 30 centavos. Luiz, numa época como essa, uma doação correspondente a esse valor cai sempre embora, né? Com certeza. O Save em Água é uma empresa parceira da PAI. E a gente sabe que a comunidade empresária, incentivando projetos, né? Como o da PAI, que atende pessoa com deficiência na área da educação, da saúde, da assistência, que tem um custo alto, certamente esse tipo de campanha vem num bom momento. E na época que vem também, né? Exato. Final de ano, as contas são maiores na instituição e permite que a gente possa permanecer, continuar, incentivar e ampliar projetos. Luiz, conforme falou o Murilo Save em Água, né? É um dinheiro que a população repassa. Eles são apenas o elo. Queria que você reforçasse, então, para os clientes que vêm para cá, e na hora de fazer o pagamento das contas, né? Doem-se centavos, né? Que se transforma aí num montante igual a esse. É, cada um fazendo a sua parte, a gente vê esse resultado, né? É uma campanha muito importante e depende da comunidade matonense. Como você disse, o Save em Água, ele é o elo, né? Então, a gente precisa da participação da comunidade na campanha da Moeda Solidária. Porque a PAI é uma marca forte, é uma empresa transparente, e a gente sabe que a nossa comunidade, felizmente, acredita e o resultado está aqui, né? E vamos para o próximo ano continuar com a campanha.